É muito difícil você encarar uma equipe com o gabarito, com a qualidade do Atlético, com jogadores a nível nacional e internacional, numa inauguração de arena, precisando vencer. O seu treinador também estava na corda bamba, o Filipão, que se perdesse agora talvez seria o último jogo dele, lá pelo Atlético. Era muita coisa, era muita pressão para cima do Santos. O Santos, como o Lelo bem disse, entrou em campo meio displicente, mas o Atlético, por conta de tudo isso que eu falei, acabou tomando conta dos 25 primeiros minutos. Depois que o Santos tomou o gol, o Santos acabou se encontrando. Como o Lelo bem disse, o Santos se encontrou, falou, pô, é agora. Só que, meu, infelizmente a gente não pode perder essa quantidade de chances que tivemos. O Marcos Leonardo pegou uma bola na marca do pênalti, o goleiro ficou parado, porque ele falou, meu, se a bola vai no gol, não tinha o que fazer. E não fez, agora é partir para o final da entrevista do Aguirre, quando ele disse que a gente tem que pensar no próximo jogo, entrar com um time mais fechado, porque agora a gente precisa começar a pontuar, mesmo que seja um pontinho, precisa fazer alguns pontos fora de casa. A gente tem jogos também que serão difíceis dentro da Vila Belmiro, e a gente pode ser que não ganhe todos os oito jogos que temos aí. Então, o Santos precisa pontuar fora de casa. E eu acho que, quanto ao Atlético, é uma ótima hora para a gente começar a fazer pontos fora de casa.